Bom dia a todos, na sequência dos vídeos anteriores, quero fazer aqui uma análise sobre o Solid Kx que também é uma distribuição que tem o conceito de Rolling Release E que eu já tenho instalado há algum tempo e que neste momento já é possível fazer um balanço de quanto é que esta distribuição pode ser uma solução Esta, portanto, que é baseada em Debian Testing, eu ontem fiz uma sobre o Manjar, que também é uma com o conceito de Rolling Release Portanto, também fazer uma sobre o Guento, provavelmente sobre o Sabayon, que também é uma Rolling Release Mas o problema é que eu a Sabayon não a tenho instalada, portanto, já de versões anteriores E não foi sofrendo as atualizações, portanto, eu não posso analisar se elas são ou não são uma solução Portanto, que tenha, portanto, a planitude do conceito de Rolling Release Que é, no fundo, ter as últimas aplicações, inclusivamente o último kernel Portanto, porque o kernel, no fundo, vai condicionar as últimas aplicações e por aí fora Bom, isto é o Solid K com a interface QDE Eu já tenho instalado este Solid K com muito tempo Ele tem vindo a fazer atualizações, só que, se nós verificarmos, ele ficou por este kernel Que, de facto, é o 3.11.2 Temos, portanto, na interface QDE Ele é muito rápido, não sei se vocês estão a ver, não é? Temos o 4.12.4 Que é, de facto, se nós formos ao site do Solid K Podemos ir aqui ao site do Solid Kx Não é aqui que eu quero ir, portanto, vamos aqui a este browser, vou fechar isto Ele é bastante rápido, de facto About, não quero saber isto, acho eu que não Ok, não é isto que eu quero saber Solid K Um, portanto, aqui está Isto é, portanto, é a página principal do Solid K Um Edition Solid Kx Portanto, a última versão é a 201.405 Que nós também podemos ver aqui através da DistroWatch Portanto, que eu já tenho aqui nos favoritos Vejam a rapidez disto Saiu, como estão a ver, a 14.5 do Sabayon E saiu a última versão, que é a 201.405 Ora bem, o que é que esta versão, no fundo, trouxe de novo? Foi, portanto, a atualização para o 4.12.4 Tanto do QDE como dos testores fechados do Olfan Foi uma atualização bastante grande Eu, deixei-me ver se isto já está na 29 ou não Porque eu não uso aqui muito o Firefox Não, está na 24.5 e, portanto, não temos mais atualizações em relação a Firefox e Zap2Date Portanto, ou seja, neste momento o Solid K não está nos seus repositórios a fornecer Nenhuma atualização superior, portanto, ao Firefox 24 quando estamos no 29 Depois, a última atualização Trouxe um novo, um novo atualizador, portanto, que se processa desta maneira Vocês vejam Não era assim E isto acaba por quebraram um bocadinho aquilo que existia, portanto, porque Solid K tinha Your system is up to date Portanto, a versão, o PAC é 2014.4.15 Portanto, que é a última Não há dúvidas absolutamente nenhumas E o que é que aconteceu? Aconteceu que, de facto, o kernel não evoluiu Não evoluiu O próprio KDE está na 4.12.4 Quando, por exemplo, neste momento a versão estável do KDE é 4.13 Portanto, está bastante atrasado E eu diria que, já viram também em relação ao navegador ou ao Firefox que está bastante atrasado também E eu diria que, mais uma vez, temos aqui um problema Ele está muito responsivo, não tem erros Não há erros nenhum Isso, de facto, é verdade Portanto, ele é muito rápido Não há sombra de dúvida para isso Agora, é evidente que O que é que eu noto aqui? Noto que Nós não temos aquela Portanto, o sistema atualizado Ao limite, quer dizer, portanto, com as últimas atualizações O SolidCAP resolveu fazer atualizações Lançar atualizações de 3 em 3 meses Para poder controlar os repositórios Só que, enquanto eles estão a controlar, a testar a versão em congruências e etc Portanto, acontece que depois temos este desfazamento Portanto, temos o KDE ainda numa versão, portanto, bastante antiga Temos o KDE, numa Rollin Release, temos o KERNEL, como vocês podem verificar O KDE também está bastante atrasado O que é que eu puse para aqui? Enganei-me Depois não escrevi como deve ser Temos o KERNEL 3.11 Na revisão de hoje Portanto, é assim Não percebo Não percebo não Quer dizer, ainda para mim As Rollin Release, portanto, que são Penso que é o formato que vai Que vai prevalecer Ainda não está, portanto, naquele ponto Naquele ponto que Nos pode dar Que nos pode dar a garantia De que vamos ter o sistema Um sistema instalado durante muito tempo Isso, portanto, é um Neste momento é um problema Porque Se nós verificarmos O que é que se está a passar Portanto, no outro campo das LTS As LTS reduziram o tempo de 5 para 3 anos O que, portanto, não dá garantias nenhuma As versões intermedias têm 9 meses de suporte O que é realmente ridículo E, portanto, há que encontrar aqui Uma solução Que seja Mais, digamos, mais viável Que as atualizações sejam mais frequentes Por um lado, eu percebo que Não se pode libertar atualizações Sem este estar Para ver se há incompatibilidade ou não Com o sistema Mas, por outro lado Quer dizer, não podemos Também Num conceito de Rollin Release Não podemos ter Não podemos ter, portanto, uma distribuição Que esteja, portanto, ultrapassada Apesar que, portanto, ok Temos 3 em 3 meses Temos atualizações Podemos não ter Vamos chamar-lhe o último As últimas O último kernel Ou as últimas aplicações Mas, pelo menos, temos atualizações E, portanto, não há Um fim, não é? Portanto, como existe nas LTS Em que, ao fim de 3 anos Acabou Agora, aquilo que eu vou tentar fazer Portanto, é manter estas distribuições Que sejam Rollin Release Mantê-las, portanto, durante mais algum tempo Para perceber até que ponto É que elas são fiáveis E que se continuam a manter estáveis E usáveis, não é? Portanto, sem erros Como tem acontecido com estes casos Eu até, portanto, estava para fazer este vídeo Em duas partes Fazer, portanto, com E se calhar é isso que eu até vou fazer Fazer, portanto A distribuição Solid Kx Com a interface KDE Que já está instalada há algum tempo No meu computador E que tem vindo a sofrer, portanto, atualizações E depois fazer, portanto Da nova versão Que, entretanto, vocês verificaram Que foi lançada Aqui é Solid Kx Não, o que é que eu estou a fazer? DistroWords E posso fazer, portanto Depois, uma segunda parte Só para que vocês verifiquem Qual é que é a diferença Portanto, o que é que eles aqui dizem? Dizem que Lá está, portanto, o KDE é o 4.12.4 Portanto, está correto Mas estão a dizer que Atualizaram o Firefox para o 29 Portanto, eu não tenho o 29 O LibreOffice para o 4.1.5 Já agora vamos ver Portanto, o LibreOffice Escritário Vamos aqui para o LibreOffice Se calhar é preciso estar a fazer Portanto, porque as evidências Depois acabam por ser Tais Que 4.1.5 Ok, o LibreOffice está Está atualizado Aqui o que não atualizou Foi o Firefox Para o 29 Que eles dizem que atualizaram O Thunderbird para o 24.5 Já agora vou aqui A procura de Thunderbird Uma coisa que vocês podem verificar Eu tenho verificado Que nestes meus últimos vídeos Felizmente têm aparecido Novas pessoas Portanto, que Vamos fechar isto Eu só quero aqui ver Help About 24.5 O que é que eles dizem aqui Thunderbird 24.5 Portanto, ou seja Há partes realmente Que estão atualizadas E outras partes Que Não estão atualizadas E não se consegue perceber Porquê que o Firefox Por exemplo, não está atualizado Eu queria ver Qual era a versão Do Kernel Lá está 3.13 Portanto, ou seja Eu não tenho 3.13 Como vocês verificaram Portanto, há aqui partes Em que Eu tenho que chegar À conclusão Que Nem tudo foi atualizado E eu Não percebo porquê Eles aqui depois Já dizem Que esta nova versão Já suporta EFI EFI Desculpa Eu isso não tenho forma Neste momento De poder aqui confirmar Portanto, se realmente Eu tenho ou não tenho Já esse Suporte É importante Para portáteis Por exemplo Que vem para aí Com uma série De condicionantes Mas estava eu a dizer Que tenho verificado Nos meus últimos vídeos Tem aparecido Uma série de pessoas Que pela primeira vez Estão a visualizar vídeos Sobre Linux Eu percebo Pelas perguntas Não há que ter Há centenas Há centenas As interfaces gráficas Portanto É isto que aqui Nós estamos a verificar E portanto É tão complexo O mundo do Linux Que às vezes Mesmo para as pessoas Que estão dentro Do Linux Acabam por ficar Acabam por ficar Confinados Através das centrais De programas Consegue-se instalar Portanto Tudo e mais Há uma coisa Portanto Por via gráfica O SolidK Utiliza Portanto Um centro de software Que é utilizado Pelo Mint Aliás O SolidK Tem vindo a distanciar-se Agora portanto Nomeadamente Com Com este novo Sistema De De Software De atualizações De software Portanto Tem o seu próprio sistema Portanto O que eu Acho importante Porque eles têm Os seus próprios Repositórios Mas aqui Portanto Ainda na parte Das aplicações Ainda estão a usar Pelo menos O layout E acredito Que estejam a usar A base Do Mint Portanto Aqui Sei lá Vocês querem Aqui tem Portanto As diversas As diversas Categorias Se nós carregamos Aqui no áudio Isto aparece Não é Portanto De facto Não é Não é Portanto Tão Tão completo Correto Nem Não é E não é Tão Como é Vos Dizer Tão Intuitivo Como é O Bond Discovery Portanto Que É a nova Suite Do QDE Mas é Mas é Preciso Perceber Que Por exemplo No caso Do Qubuntu Não é Ou do OpenSUSE Ou de Fedora Quer dizer Não tem nada A ver Com Debian Testing E aqui Há um problema Claro De compatibilidade E então Portanto A questão A solução Foi Enverdar Pelo 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 centro De software Do Mint Aqui Vocês Portanto Clicavam Aqui Duas Vezes E Depois Era Só Portanto Aqui Tem Alguns Detalhos Lá Está Portanto Aparece Aqui Pouca Coisa Era Só Dizer Assim Que Queriam Instal Clicar Na linha De Install Isto É Um Programa De Rádio Que Tem Algumas Rádios Agora Já Está Instalado Nós Aqui Iamos Agora Buscar Iamos A Procura Radio Train Temos Que Escrever Mesmo Vamos Pôr Aqui Adicionar Ao Painel Ok E Agora Vamos Aqui Iniciar Inativo Configurar Rádios Não É Preciso Fechar Já Puxo Para Aqui Coisa Mais Eu Se Não Devia De Fazer Isto Através De Um De De Fazer Isto Vamos Por Remover Este Ah Não 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 Panela Não 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 É Rádio Tray Mas Por que Ele não Está A Funcionar Eu Espero Que Um Cadinho Mas Vocês Têm De Me dar Aqui Alguma Está A Abrir Mas Não Abra Bom Agora Agora Não É Portanto A Altura Para Nós Estamos A Ver Isto Ah Ok Já Cá Está Smooth Chance É Porque Já está Funcionando Estão A Ver Eu Não Posso Não Posso Fazer O Lançamento Através Daquilo Já Vou Remover Este Desligar Se Mochaz Este Aqui Está Mais Configurações Do An Permissões A Questão Deve Ser Esta Aqui Portanto É Porque Eu Tenho Que Dar Outras Permissões Mas Vocês Perceberam Como É Muito Fácil Apesar De Que É O Problema Depois Vocês Para Saberem Exatamente O que É Da Aplicação Apesar Que Ele Diz Vocês Verificaram Graphical Video And Audio Batch Converter Using FM Peg Or AV Converter Que Não Está Ou seja Isto É Um Programa De Conversão De Áudio E De Vídeo De Formatos De Vídeo Não É Eles Vão Aqui Dizendo Algumas Coisas Mas Quer dizer Não Está Tão Tão Intuitivo Como Está De Facto O Mundo Descobre Bom E Portanto O Meu Objetivo Não É Estar A Fazer Grandes Apresentações Das Próprias Distribuições Porque Isso Eu Já Inclusivamente Fiz Tutoriais Sobre Isto É Somente Já Agora Portanto Só Para Este Sistema Neste Mundo Está A Consumir Eu Estou A Gravar Como É Evidente Está Consumir 1 Giga Portanto O Kubuntu Consome Menos Consome 700 E Poucos Megas Lá Está Porque Tem Out Kernel Mesmo Eu A Gravar Portanto Os CPU Estão Baixíssimos Agora É Evidente Que Isto Com Out Kernel Provavelmente As coisas Estariam Bastante Em termos de consumo De RAM Estariam mais baixos Um bom Restomingo Para vocês Espero que tenham gostado De mais esta Análise Mais uma Rolling Release No fundo Ando aqui Numa saga Para tentar Encontrar Uma solução Ou Para tentar Perceber Qual é Que é O caminho Que o Linux Pode seguir Para que haja Portanto Uma Uma Ideia De continuidade Que nós Não estejamos De 166 Meses A ter Que estar Ou fazer Um upgrade De distribuição No caso Dos derivados Do Ubuntu Ou até mesmo No caso Portanto Do Fedora Portanto Do OpenSUSE Etc Portanto Que esses Nem sei se Lá está Estão a ver Portanto Eu no Fedora Nem sei se Pode-se fazer Um upgrade Presumo Que sim Mas Eu não sou Apologista De fazer Upgrades Porque Quando se Faz um Upgrade Eu já Disse Isso Várias Vezes Apesar Portanto Do sistema Durante O sistema Portanto Haver Uma limpeza De fechar Que são Antigos Ficaram Obceletos Portanto Pela própria Pela própria Nova 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 Versão Da distribuição Mas Há sempre Há sempre Portanto O Lixo Que fica E torna O sistema Bastante Menos Ágil E menos Fluido Que não é nada O que não é nada Positivo Como disse Um bom resto Domingo Para todos Não sei se vou ainda Fazer mais Algum vídeo Ou não É provável Que faça Ainda Outro Vídeo Durante O dia 2 Muito obrigado Vamos lá Vamos lá Vamos lá